Eu quase já não durmo mais de noite Só pensando em você, meu bem Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Fico sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Fico sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocupe o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocupe o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Fico sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo sorrindo no jardim cheio de flor Tristeza desocupe o meu amor Tristeza desocupe o meu caminho O meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocupe 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 o meu pobre coração Eu já passei o que você está passando Amei esta mulher, dizia ser fiel com o outro estava namorando Foi ela, foi ela que mandou você embora Então amigo, por que é que você chora? Se ela demonstra que não gosta de você? Não fique triste, deixe o que espranto e procure esquecer Passa de conta que pra você não existe Esta mulher que só lhe fez sofrer Amigo, eu pensei o quanto você padece Mas não sofra, não chore por quem não merece Amigo, procure esquecer esta mulher Você fica sofrendo, assim se maldicendo É isto que ela quer Você fica sofrendo, assim se maldicendo É isto que ela quer Foi ela, foi ela que mandou você embora Então amigo, por que é que você chora? Se ela demonstra que não gosta de você Não fique triste, deixe o que espranto e procure esquecer Passa de conta que pra você não existe Esta mulher que só lhe fez sofrer Adeus minha Guanabara, meu Rio de Janeiro Eu vou partir, vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade, eu tenho que ir Eu vou rever minha amada, sair na voada E meu carro forte Vou chegar lá e matar a saudade de dançar O meu carimbó Vou chegar lá e matar a saudade de dançar O meu carimbó Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Eu vou lá no ver o peso Tomata, cacá, mata meu desejo Eu vou beber água ardente Comer tiragosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão Com a minha bandeira, verre-me papão Um colorido bonito Fazendo a festa Linda do Pafão Um colorido bonito Fazendo a festa Linda do Pafão Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Adeus, minha Guanabara Meu Rio de Janeiro Eu vou partir Vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade Eu tenho que ir Eu vou rever minha amada Sair na voada E meu carro forte Vou chegar lá e matar A saudade de dançar O meu carimbó Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Eu vou lá no ver o peso Tomata, gacá Matar meu desejo Eu vou beber água ardente Comer tiragosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão Com a minha bandeira Verre-me papão Um colorido bonito Fazendo a festa Linda do Pafão Um colorido bonito Fazendo a festa Linda do Pafão Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Ê, meu Belém É, meu Belém do Pará Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Terra de Aldo Oswaldo Oliveira e Pafá Terra de Aldo O nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinhos me faz tanto recordar Todo o passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta Pesadalgiza se esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Mas deste amor Juro que eu nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alta hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alta hora estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu não posso esquecer A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinhos me faz tanto recordar Todo o passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta Pesado aos dias se esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Mas deste amor Juro que eu nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alta hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alta hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Pois meus olhos alta hora estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Música Música Milhão de brasileiros pelas ruas Música 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 O primeiro jogo foi assim Preste atenção eu vou contar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Música 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 Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Todos brasileiros Todos brasileiros Todos brasileiros revoltados Com o técnico da nossa seleção Dando nome ao goleiro Valde Pérez E rebaixando o goleiro Leão Dando nome ao goleiro Valde Pérez E rebaixando o goleiro Leão Música Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória Música Música De hoje em diante Posso até Morrer de paixão Só em saber Que você me deixou Na solidão Música De hoje em diante Posso até Morrer de paixão Música Música Só em saber Que você me deixou Na solidão Música E teus pais não queriam Pra mim e você Pra mim e você conversar E proibiram até De nas ruas Nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiram E proibiram até De nas ruas Nós dois se encontrar Música Para um deserto Para um deserto além Para um deserto além Aonde você Não podia conversar Com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Se despediu de mim E na sua boca Eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Se despediu de mim E na sua boca Eu beijei Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Nós não podemos conversar Música Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto Nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto Nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais esta casa Juro por Deus não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender tenho razão Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Música Eu disse a todos que vendia Música E dava por preço qualquer Música Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Sem o amor de uma mulher Música 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 Para eu ser tão pobrezinho Tu não quis os meus carinhos E se afastou de mim Música Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Música Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Música Sei que o tempo se passa Você fica achando graça Quando escuta eu cantar Música Eu vou te dar um conselho Olha eu não sou espelho Pra você vim se mirar Música Eu vou te dar um conselho Olha eu não sou espelho Pra você vim se mirar Música Pois tu é muito enjoada Até se empautou com o diabo Pra querer me perseguir Música Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor te sai de mim Música Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor te sai de mim Música Deixe de ser convencida Por esta razão eu digo Pega o texto e vá rezar Música Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Música Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Música Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Música Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não empenar Hoje eu lembro daquele dia Que você partiu me deixando sozinho Meu amor, tu deve estar sabendo Que eu estou sofrendo sem os teus carinhos Alta noite quando eu me levanto Enxugo meus prantos na madrugada fria Só em pensar que durante três anos Você morou comigo e me fez covardia Eu saí para o trabalho a tardinha Você se arrumou e foi pra estação Ao chegar lá naquele momento Comprou sua passagem, pegou condução Eu cheguei do trabalho cedinho Entrei no meu quarto, não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmão Aonde foi a NASA? Disseram não sei Eu cheguei do trabalho cedinho Entrei no meu quarto, não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmão Aonde foi a NASA? Disseram não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei O que será de minha vida agora? Se eu não tenho amor, eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde seu ninho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Quando voltar A minha casa te espera Pode entrar e não pergunte quem tá nela Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta, por favor, mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta, por favor, mande dizer Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar A sua volta, por favor, mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta, por favor, mande dizer Eu vou sofrer até quando você voltar Eu vou sofrer até quando você voltar Tchau, tchau. 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 Tchau.